E aí, tudo bem? Sou Real Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube e nessa aula eu quero tratar contigo sobre duas coisas que fazem ou você ganhar muito dinheiro no mercado ou perder tudo. Olha só, antes de a gente começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever no meu canal. Esse é o maior canal do mundo sobre day trade, então clica aí para fazer parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais e aproveita também e já deixa o seu joinha aqui no vídeo para que essa mensagem, esse vídeo aqui em especial, chegue em mais pessoas. Beleza, vamos lá. O negócio é o seguinte. Lá em 2018, a gente teve as nossas eleições de presidente e teve um caso muito engraçado que aconteceu exatamente no dia, na segunda-feira após o nosso presidente atual ter sido eleito. Você sabe que existem momentos ao longo do tempo que saem notícias muito impactantes no mercado, que dão aquela movimentada e fazem o mercado ter muita volatilidade. E obviamente que um novo presidente causa muita volatilidade no mercado, né? E por sinal, daqui a pouco esse tipo de volatilidade vai se repetir na bolsa. E nesse dia em específico, eu estava com um amigo lá na minha casa e a gente estava operando naquela segunda-feira após eleições. E o mercado abriu às nove da manhã e por volta ali do meio-dia, esse meu amigo tinha ganho mil e trezentos reais. Eu já contei essa história em um outro vídeo aqui do meu canal no YouTube, inclusive numa live também. E aí ele ganhou mil e trezentos reais e estava super animado, super feliz. A gente fechou o computador e foi dar um rolê de carro lá para a zona sul do Rio de Janeiro. Ipanema, Leblon, Copacabana e aqueles lugares da zona sul. E aí, na volta de lá, a gente voltou para casa, só que ele estava muito animado, além do normal. Porque, na verdade, tinha sido o primeiro dia que ele tinha feito operações e ele já tinha ganho ali uns mil e trezentos reais. Quando a gente voltou, ainda dava tempo de fazer mais trade, porque o mercado ainda estava aberto. A gente voltou ali para casa por volta de umas dezesseis da tarde. Aí, quando ele voltou e viu que o mercado ainda estava aberto, qual foi a primeira coisa que ele pensou? Bom, se em poucas horas eu ganhei mil e trezentos reais, eu posso fazer mais algumas operações agora e, de repente, dobrar o meu lucro no dia de hoje. Esse é um típico pensamento de um iniciante. Quando o cara ganha durante um certo período do dia e ele quer continuar operando para ganhar mais dinheiro. É o típico erro de iniciante que é a tal famosa ganância. E você querer ser muito ganancioso no mercado e ganhar mais do que você já ganhou naquele dia. No final das contas, o que aconteceu foi o seguinte. Os mil e trezentos reais que ele tinha ganho acabaram virando quarenta reais. Ou seja, ele devolveu todo, praticamente, todo o lucro que ele teve ao longo do dia por dois motivos. Primeiro, porque era um dia muito volátil. E segundo, porque ele foi ganancioso. Então, nesse vídeo, eu quero te falar dois pontos importantes. O primeiro é o seguinte, existem momentos ao longo do tempo que vão sair notícias que impactam o mercado. Esses dias, inclusive, o nosso presidente atual falou algumas coisas que tiveram uma volatilidade muito forte no mercado e muita gente perdeu dinheiro. Assim como muitas pessoas ganharam dinheiro. Como que você se comporta quando saem notícias assim? O primeiro passo é você sempre ter um gerenciamento bem calibrado. Porque em momentos de volatilidade, o que faz você se safar de perdas grandes é você estar com o gerenciamento bem ajustado para que você não perca mais do que o necessário ou do que você se disponibilizou para arriscar. E segundo, você está seguindo a risca também ali a tua estratégia. Porque de nada adianta você estar em um mercado que está com uma volatilidade muito grande e você está perdido, não sabendo o que fazer ao longo do dia. E o terceiro ponto, na verdade são três ao invés de dois, é você não ser ganancioso. O mercado financeiro, todo santo dia, ele apresenta inúmeras oportunidades de entrada. Todo santo dia, o mercado está aqui oferecendo chances de você pegar o teu dinheiro e expandir ele, multiplicar o teu dinheiro. O mercado não vai fugir e ele nunca vai acabar. Então, você tem todo santo dia uma chance, uma nova chance de ganhar dinheiro. Você não precisa ser ganancioso. Porque, na verdade, a ganância, você querer ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro vem lá na origem dela de uma crença de escassez. De você achar que você não vai ter mais tempo, que você não vai ter mais oportunidades. Você tem que ganhar tudo hoje, tem que ganhar mais e mais e mais e você não para nunca de fazer essas operações. Causa aí um trade, um over trading também, que é um outro sintoma de um iniciante que não tem nenhum tipo de preparo para operar no mercado. É fazer trade em excesso. Então, essas duas coisas, tanto as notícias que trazem uma volatilidade, exigem que você tenha um gerenciamento calibrado e tenha uma boa estratégia para poder se portar em um momento de bastante volatilidade no mercado. E, segundo, você não ficar ganancioso. Esses foram os dois erros que fizeram esse meu amigo lá. Ao invés de ter saído do primeiro dia de operações dele com R$1.300, ter saído com apenas R$40, porque ele não soube aproveitar a volatilidade que aquela notícia trouxe para o mercado naquela segunda-feira em específico. E também foi muito ganancioso, achando que ia ganhar muito mais do que ele poderia e do que ele já tinha ganho naquele dia. Se você cuidar desses dois itens, você já elimina muito das possibilidades de você se dar mal no mercado, porque você vai estar mais preparado para poder lidar com esse tipo de situação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. se você curtiu ele, deixe um joinha aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo se em algum dia você já fez trade em excesso por conta da ganância e isso fez com que você perdesse o teu resultado que você já tinha gerado até então. Comenta aqui embaixo para mim isso. E, por último, se inscreve no meu canal. Mais uma vez, esse é o maior canal do mundo de day trade e todo dia tem aulas novas aqui para te ajudar a crescer dentro do mercado. Vamos que vamos!